A preliminar é que o diretor da empresa Galvão Engenharia, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, disse de uma maneira muito clara que pagou propina com nota fiscal, nota fiscal legal. Ele pagou propina, ele sabia que estava pagando propina, mas pagou com nota fiscal. Digo isso porque a vossa senhoria aqui demonstrou com muita insistência que tudo que foi feito foi feito de maneira legal, com nota fiscal, enquanto que esse diretor, o senhor Herto Medeiros Fonseca, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, repito, pagou propina no valor de R$ 8,00 R$ 8,8 milhões, mas tudo com nota fiscal, nota fiscal. O senhor pagou, não digo propina porque não faria essa afirmativa, mas o senhor pagou R$ 38 milhões a duas empresas consideradas empresas fantasmas de consultoria. O senhor Herto Medeiros também pagou a uma firma de consultoria, notas fiscais. A firma de consultoria chama-se LTSN. Há aí uma similitude. Não estou fazendo nenhuma afirmativa de que o senhor teria pago propina, mas há aí uma semelhança na operação que a Galvão Engenharia fez com a empresa de consultoria e o senhor fez um outro negócio com duas empresas consideradas pela própria Polícia Federal como empresas fantasmas. Eu vou fazer agora as perguntas. Gostaria que o senhor dissesse como se deu o primeiro negócio com o Youssef e quem participou dos entendimentos. Qual foi o primeiro negócio que o senhor fez com o Youssef e como é que se deu, quem participou desses entendimentos? Se eu não me engano, o primeiro negócio foi com a própria Camargo Correia, foi com o CNCC que se iniciaram as vendas. Não sei, excelência, foram alguns negócios, às vezes eu posso dar uma informação, são tantos negócios aqui que eu posso... O primeiro eu acho que eu tenho 80% de certeza de que foi com a Camargo Correia. Em seguida, ele me apresentou aos outros empreiteiros, não que eu não os conhecesse, mas esse projeto, o projeto de importar todos os produtos e integrar coisas, importar tudo, envolvia uma dose de risco de entrega, de câmbio, então precisava ser promovido. E quem teria um acesso a um nível mais alto, ele tinha. Então, ele tinha acesso aos diretores, vice-presidentes e esse pessoal que poderia se movimentar. Então, eu quero entender que o Youssef apresentou o senhor a Camargo Correia, quem foi que lhe apresentou o senhor Youssef? Para eu vender o projeto, ele me apresentou ao senhor Eduardo Leite. Mas quem foi que lhe apresentou, quem foi que levou o senhor, o senhor Youssef? Então, eu conheci, como já dito anteriormente, se eu não... eu tive dois encontros com ele. Um eu passei na feira de óleo e gás e ele estava num stand de um empreiteiro que eu não lembro e, no outro, eu encontrei ele na recepção da Ingevix e nós nos conhecemos. Depois, eu comecei a perguntar para vendedores e pessoas do setor e algumas pessoas disseram que ele tinha uma boa influência e andava no setor. Ele era influente, então, junto ao setor... Conhecido dos empreiteiros, bem óbvio, bem diretamente. De maneira direta. Ele era uma pessoa que tinha um conhecimento... Exato, com os diretores e com o tomador de decisão. E que abriria portas e possibilidades de negócios para a empresa do senhor. Perfeito. O senhor fez vários negócios, pelo que nós observamos e ouvimos. Eu gostaria de saber se, antes do primeiro negócio, o senhor teve o cuidado de mandar algum técnico da Sanko conhecer os escritórios, tanto da MO quanto da GFD, para permitir que o senhor tivesse um conhecimento da estrutura administrativa, dos técnicos, até porque são negócios, são contratos elevados. O senhor teve esse cuidado de mandar alguém conhecer essas empresas? Não, senhor, porque, conforme, não sei se está incorreto, as orientações dos advogados, ele cedeu o crédito. E essa responsabilidade dessas empresas recairia integralmente sobre ele. Eu apenas fiz... Eu fiz negócio com o Youssef. Ele disse... Sem conhecer as empresas. Sem... Eu não fiz negócio com a MOGFD. Ele falou, você está devendo para mim, pague ele. Aí, eu procurei os advogados. Falei, qual é... Tem um contrato com o Youssef, então? Tem um contrato com ele? O senhor fez um negócio sem contrato? Não, não teve. Verbal. Uma coisa verbal. Como ele mandou eu assinar direto com essas empresas o pagamento e falou que assumiria, e a gente tinha uma série de... um mínimo de confiança, nós fizemos. Porém, eu não fui verificar essas empresas. Muito bem. O senhor coloca aqui, distribui um release, uma nota técnica sobre a empresa, e que diz que ela tem 18 anos no mercado de tubos, conexões, flange, com autoespecialização, e que está cadastrada em 8 mil empresas. Então, por certo... Tem 8 mil clientes. 8 mil clientes. Então, é uma empresa que tem realmente um lastro aqui muito importante. O senhor acha que é razoável ter que recorrer a um doleiro para fazer negócios, intermediar negócios? Isso é uma coisa razoável. Isso é compreensível para a população brasileira que o senhor procurou um doleiro, tendo todo esse lastro à empresa, 18 anos, com cadastro em 8 mil clientes, tem que procurar um doleiro para fazer negócios com a Petrobras? Isso é razoável? As pessoas podem entender isso, doutor Márcio? Olha, vou ser bem franco, excelência. Eu, francamente, procurei todas as empresas diretamente. E elas tinham um relacionamento com ele muito bom. Eu acho, hoje, com a gente olhar a história a uma certa distância, fica muito óbvio, ou fica muito tranquilo. Claro. Naquele momento, quando você vê ele fazendo negócio, as pessoas que ele frequentava, os meios que ele andava, você não tinha uma visão negativa da pessoa dele. Muito embora, depois de uns 8 meses que eu estava tendo negócio com ele, um amigo falou olha, você está um pouco equivocado e tal, falou algumas coisas. E eu verifiquei. Todas as vezes, eu quero dizer uma coisa, excelência, se eu for julgado pelos meus atos, e se eu for julgado por tudo que eu fiz, eu fiz, eu não fiz nada. Eu procurei, e na dúvida, quando eu achei, será que eu estou em dúvida, eu procurei advogados que leram as leis e falaram. E, muitas vezes, eu sou um financeiro, não sou um advogado. Põe, não. Muitas pessoas, a gente queria vender um projeto, nosso preço era mais barato, isso é incrível. É incrível como eu tenho que me justificar vendendo mais barato. Meus preços são inferiores. Se nós adicionarmos o preço do meu serviço no preço dos meus produtos, ainda está mais barato. É uma coisa assim. E eu não consigo vender mais barato. E ele conseguiu. Meus representantes têm vendas pequenas. Ele tirou o maior pedido em 18 anos. Eu vou... Ele foi um vendedor. Nesse momento, eu diria o seguinte, eu não imaginava a mínima possibilidade dele, porque não havia ingerência sobre construtoras. Ele vendeu diretamente para a construtora. E os negócios se deram com os executivos das empresas privadas. Entendeu? Até por isso que eu acho que eu posso ter tido alguma falha. É, realmente, alguma coisa equivocada aconteceu. O senhor está aqui... Poderia, exatamente. Eu poderia ter sido mais enérgico na verificação. Aqui na CPMI, por acaso, que fatos desagradáveis aconteceram com a empresa que vossa senhoria dirige. Vossa senhoria também fala que sempre nos momentos de dúvida, momentos em que lhe atormentavam o que estava ali acontecendo, recorria advogados. Sim. Eu queria ouvir os advogados e fazia exatamente o que os advogados mandavam. Isso? Sim. Pedia uma orientação técnica, né? A pergunta que eu faço é se esses advogados que lhe orientaram nesses momentos de dúvidas são os mesmos que estão aqui. Eu diria que sim, que sim. Que o Durso foi chamado agora para reforçar os meus advogados. Certo, mas não foi certamente os que estão aqui que lhe orientaram para permanecer fazendo negócios com o doleiro, com o passado absolutamente suspeito, com envolvimento em operações criminosas. Não foram eles que estão aqui que mandaram o senhor prosseguir nessas operações. É essa a pergunta que eu insisto. Foram ou não foram? É, não, não, senhor. Não foram. Pois não. Ok. Estou chegando aqui à conclusão, senhor presidente. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouco, doutor Bonilho, com relação às empresas que a Sanko utilizou para intermediar negócios com a Petrobras, além da questão da IMO e da JFD, as empresas ligadas à IUSSEF, quais foram as outras empresas que o senhor utilizou para fazer negócios, intermediar negócios com a Petrobras? Eu insisto em dizer que uma empresa que tem esse histórico, que tem a Sanko, não seria razoável colocar uma pessoa suspeita na operação. Então, eu quero saber se teriam outras empresas que intermediaram negócios com a Petrobras. Excelência, eu gostaria de voltar às operações que a minha empresa tem diretamente com a Petrobras, ninguém participa. Existiram, o Alberto IOSSEF intermediou com construtoras, empresas privadas. Por isso, até, talvez, de eu ter aceitado um passado meio tenebroso. Eu não vendi o IOSSEF, não estava autorizado por mim para fazer nenhum negócio com nenhuma empresa pública. E ele vendeu para Camargo Correia, para OAS, para UTC, o IOSSEF. Ele, eu tinha créditos dele na minha empresa e pela, volto a afirmar, ele cedeu esses caras, falou, não tenho nota. Falei, vou trazer as notas. Quando alguns casos citam notas frias, tecnicamente, eu entreguei para a contabilidade antes e falei, cheque, se essa nota fiscal tem o CNPJ ativo, se essa conta corrente é isso. E avisei o IOSSEF, eu diria até que essas notas que devem ter gerado tudo isso aqui, porque eu falei, eu vou informar as autoridades, eu estou certo, eu não estou, eu tive uma conversa muito franca com ele. Falei, IOSSEF, se você entrou aqui na minha companhia e fizer alguma coisa ilegal, vai sair no espaço, porque eu vou registrar tudo, eu vou contabilizar tudo e eu vou pôr em banco e eu vou fazer tudo. Se todos os empresários não tivessem Caixa 2 e tivessem esse comportamento, iriam ter diversos... Nesse diálogo, doutor Bonilha, com o IOSSEF, o que é que ele respondia para o senhor? Ele falou, não, a operação não tem a ver com órgão público, que é a empresa, eu vou vender para as construtoras, estou sendo representante, tudo perfeito. Obrigou muito pela comissão, havia uma diferença, ele descobriu os preços lá fora que eu pagava, descobriu o preço aqui dentro, quis dividir, quis mais dinheiro, mas nós íamos ser integradores, dar uma subida de padrão, foi por isso que a gente... Muito bem, como o senhor votou essa questão das notas fiscais e eu retorno também à declaração do doutor Hérton Medeiros Fonseca, que dizia que pagou propina com nota fiscal porque foi vítima de extorsão. Isso não teria acontecido com o senhor? Não, por dois aspectos, Excelência. Primeiro, que não houve extorsão, ele não... ninguém me extorquiu. Segundo fator, não houve propina porque não havia agente público naquele momento. A partir do momento que a Petrobras repassa um contrato para Camargo Correia, a dona da compra é a Camargo Correia, o dinheiro público é ela. Se ela vender o tubo por um, dois ou dez e comprar de mim por outro preço, não guarda... O dinheiro é dela. Então, foi assim. Eu estou lendo o livro, eu estou administrando a minha empresa pelo livro e pela legalidade, eu impus isso a ele. E eu falei, você tem noção de que se você fizer operações com a minha empresa, minha nota fiscal é eletrônica, meu sistema bancário eu só pago por dentro, eu não tenho caixa dois. Então, ande corretamente porque eu informo as autoridades. Isso é inerente ao meu negócio, meu negócio é transparente, não dá para fazer nada errado, ele vai espalhar. Tanto que essa transparência ajudou em muito a investigação e isso ninguém pode negar. Muito bem, senhor presidente, senhor deputado relator, estou concluindo, mas não posso deixar de mais uma vez registrar a minha profunda indignação e tristeza com tudo o que está passando com a Petrobras. A nossa principal estatal brasileira continua sendo orgulho de todos nós, mas que passa por um momento jamais visto em toda a história dessa grande organização, que por certo vai se recuperar. Ali nós encontramos técnicos de excelência, encontramos sentimento, relações de afeto, uma empresa fantástica que, lamentavelmente, o governo passado e o atual governo da presidente Dilma acabou por permitir a instalação de organização criminosa nessa empresa, que é uma empresa fantástica. Registro com tristeza ver a imagem do Brasil sendo também atingida, não apenas entre nós brasileiros, mas, sobretudo, no exterior, ao ponto do Ministério Público da Holanda estar investigando prática de propina dentro da Petrobras, também a Suíça, o governo da Suíça, através do Ministério Público, envolvido também na devolução de recursos vultosos, como nunca se viu na história daquele país, e até o próprio governo americano, através do Departamento de Justiça e da SEC, que é a nossa equivalente à Comissão de Valores Imobiliários, que, aliás, até registre, a nossa Comissão de Valores Imobiliários não agiu como deveria agir, com zelo e competência para investigar os balanços, auditar as próprias auditorias, lamentável. Mas a nossa contribuição aqui na CPMI será sempre, senhor presidente, senhor relator, no sentido de proteger e preservar a Petrobras. É esse o objetivo principal, portanto, estamos aqui, como líder do PSTB, com esse objetivo, o objetivo de deixar as coisas claras para que aquelas pessoas que, eventualmente, cometeram crimes possam ser penalizadas e que, também, principalmente, a nossa empresa, a principal empresa brasileira, que tem tanta história nesse país, possa, efetivamente, sair dessa situação, lamentavelmente, que ela se encontrou. Não por culpa da empresa, não pela história dela, mas por culpa e responsabilidade do governo passado, do ex-presidente Lula, que nomeou um presidente que, ali, praticou a gestão temerária e permitiu que se instalasse, ali, prática de corrupção, com a atual presidente Dilma como ministra das Minas e Energia, presidente do Conselho de Administração, autorizando a negociação de compras e venda de ativos e outros negócios, vendo tudo se passar de maneira complacente, depois chefe da Casa Civil e presidente da República, durante tanto tempo, com os instrumentos de controle, de formação, e que nada efetivamente fez para conter esse crime que se praticou contra essa empresa. Não fosse o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e um juiz qualificado como o doutor Sérgio Moro, talvez a gente estivesse sofrendo muito mais ainda. Portanto, presidente, encerro aqui o meu pronunciamento dizendo que o nosso propósito é preservar e proteger a Petrobras.